A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Você não pode operar na lei da fé na sua cabeça? Você tem que ter isso no seu coração? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração? É primeiro na sua boca? Se você não a tem em sua boca, você não a terá no coração em abundância? Ora, em Mateus 12, Jesus disse, O homem bom do bom tesouro do seu coração tira coisas boas? Ora, ele não teve tempo de nos contar como ter o bom depósito no coração? Porque ele disse, a boca fala do que o coração está cheio? Então, quando começamos a confessar o que Deus disse sobre nós na palavra dele? Nos primeiros estágios disso, há muito pouca mudança na situação ou na circunstância. Primeiro, isso faz com que a fé venha e renove sua mente com a palavra de Deus para que você pense como Deus pensa. E se você disser tempo o suficiente, isso se torna uma verdade dentro de você? Isto entra em você? Ora, a palavra de Deus produz segundo sua espécie? Se você disser da forma que Deus disse, isto produzirá os resultados que ele disse no final das contas? Não é da noite para o dia? Não acontece só porque você falou? Agora, ouça com cuidado. Não acontece só porque você falou, mas o falar está envolvido no acontecer? Como eu já disse, o fazendeiro não vai ter uma colheita só porque ele plantou? Há muito a fazer até a colheita. Tem que prevenir as pragas, fertilizar, pôr água, cuidar daquilo. E é da mesma forma com o falar. Não acontece só porque você falou, mas o falar, sim, está envolvido no fazer acontecer. E é aí que as pessoas se perdem às vezes. Antes da fé vir, em abundância em seus corações, eles desistem e dizem, ah, esse negócio de confissão só vai me deixar preso. Na verdade, a prisão vem é quando você para de confessar a palavra de Deus. E as pessoas que não confessam a palavra de Deus normalmente confessam o que o diabo diz. E aí vem me perguntar, você tem uma palavra de Deus para mim? Sim, pare de dar ouvidos ao diabo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração? A palavra de fé que nós pregamos? Então Deus ensinou a Abraão a fé. Agora a lei da fé opera pelos princípios que Jesus nos deu. Todo aquele que disser e crer sem duvidar no coração, crendo que o que ele disse acontecerá, terá tudo o que disser. Agora vá para Lucas, citamos isso várias vezes, mas eu quero que você veja na sua Bíblia. Lucas capítulo 17. Bem, eu não tenho tempo para ficar falando do contexto disso, eu quero tratar apenas do que Jesus falou. No verso 5, os apóstolos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Sabe, Pedro tinha dito a ele, como eu procedo, se meu irmão pecar contra mim, Jesus disse, vá e perdoe-lhe. Jesus disse sete vezes, perdoe-lhe. Se se arrepender e pedir perdão, os apóstolos disseram, aumenta-nos a fé. Pelo menos sabiam que tinham que fazer pela fé, não dava para fazer naturalmente. Veja, tem que ser sobrenaturalmente. E Jesus disse, se tiver desfé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar e ela vos obedecerá. Agora note, Jesus disse, se tiverem fé como uma semente, vocês dirão. Veja, pessoas que não estão dispostas a dizer o que a promessa de Deus diz a respeito delas não têm a fé como uma semente. Que tipo de fé uma semente tem? Uma fé que diz, eu posso fazer? Uma semente tem uma fé que diz, eu posso fazer? Ela diz, se você me plantar, eu te mostro o que eu posso fazer? Mas qualquer fazendeiro sabe que nenhuma semente trará nenhum benefício a não ser que você a plante? No que diz respeito à produção, entende? Você tem que plantar primeiro. Então, Jesus nos diz, se tiver desfé como um grão de semente de mostarda, eu já falei sobre isso e vou repetir. A razão para Jesus usar a mostarda no exemplo, pelo menos uma das razões para ele usar a planta, a mostarda é porque ela não pode formar híbridos. Você não a pode plantar junto com outras plantas? Ela não dá assim? Não dá para fazer polinização cruzada com outras plantas e a mostarda? Então ele diz, se você tiver uma fé que não se mistura, que não muda, você dirá, até mesmo a um objeto inanimado? Ora, ele já provou que isto é verdade? Em Marcos 11, 23, onde ele falou com uma figueira e a figueira secou e morreu? Sabe, antes mesmo de eu pregar essa mensagem e a minha esposa plantou uma árvore no nosso terreno, ela comprou uma muda de amoreira e ela plantou, era mais ou menos dessa altura quando ela plantou. E eu simplesmente, eu disse a ela, eu vou colocar diesel nessa árvore, ela não vai crescer no nosso quintal. Sabe, ela tem grandes folhas e ela vai se espalhar, vai fazer uma bagunça imensa e você sabe, nós criamos outras coisas no nosso quintal. E sabe, eu ordenei que aquela árvore morresse. E eu nem conhecia esse princípio na época, já foi provado que se você falar com suas plantas, com suas flores, elas vão crescer melhor. Já foi cientificamente provado. E eu continuei falando coisas ruins para aquela árvore. E aquela árvore ficou com seis metros. E um dia aquela árvore morreu. E aí sim foi que eu tive um problema. Ela disse, você colocou diesel na árvore? Eu disse, não, honestamente eu não fiz. Eu até queria, mas eu não fiz. Eu a matei com palavras? Nem sabia o que estava fazendo? Jesus disse que ela obedeceria? Que te obedeceria? Se você crer, se você não duvidar no coração e crer que o que você diz vai acontecer, você terá tudo o que disser? Sabe, um homem disse para mim uma vez no encontro. Ele disse, eu ouvi você e o irmão Copeland ensinando isso. Ele disse, eu tinha uma árvore entre eu e o meu vizinho no encontro dos terrenos. Uma árvore grande, eu não lembro que tipo de árvore. Eu queria cortar aquela árvore porque as folhas ficavam na minha garagem, muita sujeira, muitos galhos. Ele disse, mas eu sabia que ficava entre nós dois e eu teria problemas com o vizinho. Então, ele disse, eu comecei a aplicar a lei da fé contra aquela árvore. Toda vez que eu entrava no meu carro, eu olhava para ela e dizia, seja arrancada pela raiz, em nome de Jesus. E ele disse, a minha esposa achou que eu estava um pouco pancada, sabe? Mas ele disse, eu apenas continuei falando aquilo. Por semanas e meses eu apontava para a árvore e dizia, seja arrancada pela raiz. Ele disse, uma noite houve uma tempestade. E ele disse que acordou na manhã seguinte e eles tinham aqueles móveis de jardim na frente da casa. Ele disse, os móveis, as cadeiras não estavam nem mexidos. Nenhum galho caiu de árvore nenhuma, mas uma árvore estava arrancada pelas raízes ali, jogada no chão. Ele disse, está vendo? Isso é para você aprender. Agora, evidentemente, um pequeno tornado deve ter descido sobre aquela árvore e arrancou ela pela raiz e depois ele subiu de novo. O que causou aquilo? Palavras cheias de fé? Palavras cheias de fé? As pessoas não acreditam muito. Mas Johnny Johnson, eu não sei se lembram, ele era secretário assistente da marinha, era um homem negro, secretário assistente da marinha na administração do Jimmy Carter. E ele agarrou esse ensino de fé, sabe? Ele deu, inclusive, um testemunho disso, no encontro de empresários cristãos. E ele estava ensinando numa aula de escola dominical. E ele estava ensinando, todo aquele que disser, crer, sem duvidar no coração, ele terá tudo aquilo que disser. E disser ao monte, seja removido. Um homem chegou até ele e disse, irmão Johnson, você está ensinando um engano. Ora, que engano estou ensinando? Sabe, as coisas não vão se mover só porque você falou com elas. Ele disse, ora, Jesus disse que iriam. Ah, sim, mas eu sei o que ele quis dizer. Ora, como você sabe que ele não quis dizer o que eu estou ensinando? Ele matou uma figueira desse jeito. Bem, ele disse, então, sabe, tem uma pilha de metralha, de sujeira, de detrito, no meu quintal, ele fica perto, perto da rua. A prefeitura veio, eu não sei exatamente o que eles fizeram, mas eles fizeram um buraco enorme, deixaram uma pilha de sujeira e as crianças ficam entrando, eu tenho até medo que elas se machuquem ali. E você está querendo me dizer que se eu falar com aquilo, aquela pilha de sujeira vai encher o buraco? Ele disse, ora, Jesus disse que te obedeceria? Eu só estou dizendo o que Jesus disse. Ele disse, bem, vamos então falar com aquilo? Então, ele foi até lá e falou com a pilha de detritos? Se sentia um bobo fazendo isso. E eles oraram e concordaram? Ora, Senhor, você disse? Que todo aquele que disser, crendo, sem duvidar no coração, crendo que acontecerá o que ele diz, terá o que disser? Te agradecemos e te louvamos por isso, em nome de Jesus? Esses detritos encherão este buraco? Bem, o Johnny Johnson estava ocupado ao telefone um dia. Outro telefone tocou e ele ouviu a secretária atender? Não, agora ele está ocupado, está em outra ligação. E ela disse, ele está ocupado? Eu não posso perturbá-lo agora. Ela disse, Senhor, não me importa o que os detritos fizeram, eu não posso. E ele disse, não, peraí, peraí, deixa eu falar com essa pessoa aí. O homem disse, você não vai acreditar no que aconteceu? Provavelmente vou, me conte. Ele disse, a prefeitura veio com o maquinário, viu as crianças brincando no buraco, viu todos aqueles detritos, pôs os detritos no buraco e aplainou tudo. hoje, cerca de cinco dias depois que ele falou. Sabe, a ideia que algumas pessoas têm é que aqueles detritos iam simplesmente sair correndo e pular no buraco e enchê-lo. Não, no final os resultados foi como se isso tivesse acontecido. Entendem? Sabe, temos um monte de ideias sobre como Deus vai fazer algo, mas ele teve os resultados, não foi? Agora, entenda, no meu escritório que fica em England, Arkansas, eu vendi uma propriedade, na verdade, eu tinha toda a propriedade, eram vários quilômetros até a última esquina de England, eu vendi parte da propriedade e o homem construiu um fast food, o pessoal passou a ficar mais gordo. Então, agora, meu escritório ficava perto da tentação? Enfim, ele usou uma parte da propriedade e decidiu vender a outra parte. Eu ia comprar de volta aquele pedaço porque tínhamos um edifício de escritórios ali e eu pensei, talvez a gente precise expandir e eu ia comprar de volta aquele terreno. Eu vi que estava para vender, então eu voltei lá e fiz o que Jesus disse. Ora, Jesus disse em Lucas 17, todo aquele que disser, se tiver fé como um grão de semente de mostarda, dirá a moreira, isso vale também para objetos? Então, eu passei por aquele lote e eu disse, ouça, eu estou falando com você, Jesus disse que você me obedeceria? Veja, se você for para Lucas capítulo 6, Jesus disse, todo aquele que vem a mim, ele dá três coisas para fazer para ser bem sucedido na vida. São bem simples. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, é simples assim? Três passos para ser bem sucedido na vida? Vir a mim, ouvir as minhas palavras e praticá-las? Eu digo que é semelhante a um homem que, edificando uma casa, abriu uma vala profunda e lançou o alicerce sobre a rocha? Quando a enchente, quando a enchente arrojou-se e o rio veio contra aquela casa, não a pode abalar, pois estava alicerçada na rocha? Mas todo aquele que vem a mim, ouve o que eu digo e não pratica, é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a areia. Quando a enchente e o rio se arrojam contra ela, imediatamente a casa caiu e a ruína daquela casa foi grande. Agora, o problema, sabe, eu vejo esse versículo há vários anos. Entende? Quantos aqui sabem que ele não estava falando sobre o projeto de uma casa? Mas das vidas dos indivíduos? Eu achava que um desses homens era salvo e o outro não era. Mas ambos poderiam falar em línguas, ler a Bíblia e serem homens de negócios do Evangelho. E um iria até Jesus, ouviria suas palavras e praticaria, e o outro iria até Jesus, ouviria suas palavras e não praticaria. Então Jesus disse que o rio e a enchente não puderam abalar a casa daquele homem que construiu sua casa sobre a rocha? Ora, quando você estuda isso, os feitos e palavras de Jesus foram o alicerce. Ele lançou o alicerce sobre a rocha que é a palavra de Deus. Ele baseou tudo o que ele fez sobre o que a palavra diz. Mas praticar as palavras de Jesus, esse foi o alicerce. E um dia eu estava lendo e, sabe, eu estava meditando nisso e eu entendi que Jesus tinha profetizado que eu ia fracassar na vida se eu não fizesse o que ele disse. E aí eu comecei a pensar o que foi que Jesus disse? O que ele disse? O que ele estava dizendo? E mentalmente o Espírito Santo começou a me trazer todo aquele que disser a este monte seja removido e lançado no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será? E se tiver fé como uma semente de mostarda, dirá, a esta moreira seja arrancada pela raiz, seja lançada no mar e ela obedecerá? Então, aquela propriedade estava à venda. Então, eu fui até lá e disse, eu vou fazer o que Jesus disse. Eu disse, ouça aqui, eu estou falando com você. Eu chamo você ao ministério em nome de Jesus. E eu peguei um pouco de terra e falei com ela. E eu disse, eu chamo você ao ministério. Você é minha em nome de Jesus. Larguei a terra, andei por ali e falei com o solo. E alguém me pergunta, você não se sentiu meio bobo? Não, me senti bobo e meio fazendo aquilo, mas foi o que Jesus disse para eu fazer, não foi? Lembra da mãe de Jesus, tudo o que ele disser para fazer, faça. Pode ser que você não entenda, mas ele disse que te obedeceria. Bem, eu fiz uma oferta na propriedade, eu sabia que era uma boa oferta, afinal, eu a tinha vendido alguns anos atrás. E eu ofereci nela cerca de três vezes o que ele havia me pagado por ela. Para acabar com o assunto? Bem, a corretora ligou para mim e disse, veja, não se preocupe mais. Eu vou manter, é uma boa oferta, eu não acho que ninguém vai aparecer com mais dinheiro. Ele vai vender para você? Eu disse, bem, eu creio nisso. Então, o tempo passou, eu acho que duas, três semanas, eu fui para o escritório uma manhã e quando eu olhei, tinha uma placa enorme naquele lote, dizia que é o futuro lar da Associação de Crédito Produtivo. E aí, a minha mente carnal dizia, e aí vai fazer o que agora, falastrão? Alguém já comprou o lote? Então, a minha mente, a minha cabeça começou a me atormentar, a minha esposa veio e eu disse, você viu aquela placa no nosso lote? Ela disse, eu vi sim. Eu disse, não podem fazer isso, é nosso lote? Eu já falei com ele? Então, lembra o que as escrituras dizem, que todo aquele que disser, crer e não ficar indeciso em seu coração? Veja, eu estava num ponto que estava prestes a titubear, porque já tinham posto uma placa ali. Minha mente carnal disse, está vendo? Dessa vez, você não conseguiu? Mas Jesus disse que eu conseguiria. E então, eu apenas comecei a pensar sobre aquilo. Pensamentos cruzando a minha mente, entende? E a forma de se pegar um pensamento é falá-lo? E eu estava prestes a pegar aquele pensamento, eu ia dizer à corretora, vá lá e diga a eles que eles não podem fazer isso? Eu chamei aquela terra para o ministério, Jesus disse que ela me obedeceria? E aquilo ficou me incomodando alguns dias, eu acordei uma manhã e eu estava andando pela casa, eu lembro que eu estava andando pelo corredor e a minha mente carnal começou a falar, parecia que ela estava gritando, dizendo, e agora vai fazer o quê? E sabe, eu tenho a palavra aqui dentro de mim. Lembra, Jesus disse, se você permanece em mim, minhas palavras permanecem em você, peça o que quiser, diga o que quiser, declare o que quiser e acontecerá? Bem, eu tive uma reação, aquele pensamento passou pela minha mente, e agora vai fazer o quê? E ele estava quase chegando ao meu espírito, e eu me ouvi falando alto e dizendo, eu sei o que eu vou fazer. Nada, Jesus disse que me obedeceria, ou ele falou a verdade, ou mentiu. E eu segui a vida. Está resolvido. Minha ação correspondente foi não fazer nada, porque eu já tinha feito o que Jesus tinha dito para fazer. Agora, se eu tivesse começado a falar com as pessoas para tentar conseguir o lote, eu teria entrado em incredulidade? Não teria crido no que havia falado? Veja, o pensamento veio, mas eu não o peguei. O que foi que eu fiz? Eu peguei um pensamento diferente? Eu sei o que eu vou fazer, vou crer no que eu disse quando falei com o terreno? Então eu segui a vida e no final de semana fui a um pesqueiro pregar sobre domínio, sobre os peixes do lago. E dois dias depois eu liguei para casa e minha esposa disse, a corretora quer que você ligue para ela? Então eu liguei para ela e ela disse, você ainda está interessado naquele lote? Eu disse, sim, senhora. Ela disse, você ainda pode pagar o que ofereceu? Eu disse, sim, senhora. Ela disse, sabe, é engraçado, eles decidiram construir do outro lado da rua. Eu disse, eu nem duvido. Você vê, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecem em você, veja, eu estava prestes a ceder ao que tinha acontecido e lançar a palavra fora. Ah, não funcionou. Funcionou, sim, o tempo todo. Mas o inimigo estava testando a minha fé? Não era Deus testando a minha fé? Sabe, ele, ele, Jesus é o autor da minha fé. Ele sabe que funciona. Se você permanecer firme nela, a Bíblia diz, agarre-se firme a confissão da sua fé. A versão mais comum diz para guardar firme a confissão da esperança, mas o original é agarrar-se a confissão da sua fé. Agarrar a confissão da sua fé? Você tem que agarrar isto? Do contrário, o inimigo vai roubá-la? Sabe, todas as circunstâncias externas diziam, não funcionou dessa vez, simplesmente desista. Não funcionou. Bem, não terminou aí? Eu acabei comprando aquela propriedade? Nem precisamos da propriedade? No final das contas, eu descobri que não precisaria expandir a construção. Meses depois, um homem veio e disse, eu quero comprar essa propriedade. E nós dissemos, mas foi o mesmo cara que vendeu? Na verdade, o mesmo homem para quem vendemos da primeira vez? Porque esse homem vendeu para outro homem que vendeu para nós? Eu comprei do segundo, mas enfim. O cara para quem vendemos da primeira vez disse, eu quero comprar a propriedade de volta. Eu disse, não está à venda? Eu disse, eu não quero vender não. E ele disse, ah, mas eu quero construir um supermercado aí. E este é o melhor lugar que eu conheço para construir algo assim? E eu disse, não, eu não quero vender. Tente achar outro lugar. Eu realmente não estou interessado em vender. Se você não encontrar outro lugar, você me diz e aí a gente vê o que faz. naquele momento eu já tinha decidido não expandir o escritório e ele voltou depois de algumas semanas. Ele disse, sabe, eu procurei por toda a cidade e estou certo que este é o melhor lugar. Ele disse, quanto você quer pelo terreno? E eu disse, bem, eu, sabe, você entende, eu realmente não quero vender? E eu não estou dizendo isso só para cobrar caro, você sabe, não é? Eu pedi a ele o dobro do que eu paguei. Ele assinou o cheque. E a história ainda não acabou aí, vocês entendem? Eu estou mostrando a reação em cadeia que acontece quando se aplica a lei da fé. Nós usamos aquele escritório por alguns anos, na verdade, isso foi na época de, ah, isso foi lá em setenta, setenta e oito, setenta e nove, oitenta. Aquelas pessoas se mudaram para a rua principal que dava acesso à cidade vizinha, Stuttgart. Uma rua ia nesse sentido, eles ficaram aqui, havia uma interseção e outra rua ficava nesse sentido para Stuttgart e eles construíram bem aqui e a gente ficava assim. Bem, a nossa rua ficava no caminho da principal escola e quando, no final da tarde às oito da manhã, mal dava para chegar no escritório de tanta gente por causa do trânsito da escola, então, um dia eu estava dirigindo em direção ao escritório e eu notei que um escritório nas redondezas havia sido desativado, um médico havia comprado e depois disso eles construíram, ficou duas vezes maior e ele tinha encerrado o negócio e eu estava dirigindo naquela região e eu vi uma placa vende-se e eu dei uma olhada naquilo, não pensei nada a princípio, mas depois eu voltei e um pensamento me veio. Ah, seria um bom escritório, hein? e a gente sairia daquela rua cheia e então eu olhei para aquilo disse a minha esposa vamos dar uma olhada naquele prédio ali está para vender, vamos ver se falamos com alguém. Sabe, toda a propriedade que eu vendi ou comprei nos últimos 20 anos foi assim que eu vendi ou comprei ou falei com todas elas e me obedeceram? mas é melhor você ter certeza que está pronto para comprar quando falar com elas então fomos dar uma olhada estava aberto nós gostamos e decidimos sim, vamos falar com este lugar então falamos chamamos ele para o ministério nós chamamos você para o ministério você pertence a nós em nome de Jesus então nós chamamos a propriedade disseram que queriam algo em torno de 249 mil dólares por ela e eu orei a respeito então eu ofereci 110 mil e eles recusaram e e o senhor disse eu tive um pensamento entende eu peguei sabe, nós somos uma organização sem fins lucrativos o médico que é dono desse prédio provavelmente fez bastante dinheiro e o senhor disse ofereça a ele 120 mil dólares e diga a ele que vai incluí-lo na dedução de impostos com mais 120 mil ele aceitou? então não apenas eu consegui o lote com o qual eu falei mas as pessoas que nos venderam construíram tudo para nós ou seja, aquilo saiu por metade do preço para o nosso ministério por quê? porque eu pratiquei as palavras de Jesus a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão a Soso Produções 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 a Soso Produções